Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui porque agora já tá tão diferente os horários aí que eu já nem sei mais que horas que eu tô colocando o vídeo, coloco a hora que dá. Bom, eu cheguei agora ali do meu passeio que eu fiz na Primark, então ali no shopping de Sevilha, aquele shopping da Torre, né? Torre de Sevilha, maravilhoso, eu adorei. Então como agora eu trouxe já a comprinha, eu quero mostrar já pra vocês. Estou fazendo esse vlog agora porque eu quero lavar as peças de roupas pra poder usar, porque eu não gosto de usar lá direto da loja, eu gosto sempre de dar uma lavadinha antes. Então já vou mostrar pra vocês aí quais foram as pecinhas que eu comprei, não aguentei, acabei fazendo uma compra mesmo, comprei também uns produtinhos aí pós-banho, minha pele tá muito ressecada e vou mostrar pra vocês e vou falar quanto que ficou. Gente, onde tem Primark é impossível a gente não comprar, né? Porque é muito barata as roupas lá. Apesar daqui de Espanha ter um pouquinho de diferença de preço, mesmo assim ainda achei barata as peças. Eu paguei tudo, aí 53 euros, comprei no cartão de crédito, então vou jogar pro mês que vem. Então bora lá ver as peças que eu comprei e quanto que eu paguei. Bom, então gente, olha, eu comprei esta bermuda branca aqui, porque como eu tenho só um shortinho, então pra andar aqui na cidade, apesar de tá calor, e as meninas mais jovens andam de shorts, né? Mas eu acho meio chato colocar shorts muito curto, então comprei essa bermudinha aqui, que é mais discreta, em cima do joelho, então dá pra sair bem. Comprei essa calça também, que ela é mais fresquinha, tipo sarja, que é pra colocar com uma camisetinha e o meu tênis, né? Então achei ela bem gostosa aí pra tá andando agora no verão. Comprei um, dois conjuntinhos de lingerie, que vem três em cada paquizinho, não vou mostrar porque não interessa, né? E também comprei, olha, dois gorros, que aqui chama gorras, na verdade. Só que como não tinha da Espanha, acabei comprando esse daqui pretinho e comprei esse aqui mais cinzinha, então, pra dar uma diferenciada. Então fiquei com um pretinho, um cinza e mais um meu de Portugal. Esse descanso de pescoço aqui, que a gente usa em viagem, o mais barato que eu tinha achado até hoje, era 35 euros. E no aeroporto você não encontra por menos de 50 euros. E eu paguei, gente, 6 euros nesse descanso de pescoço aqui lá na Primark. Então aproveitei comprar, porque daí pra descansar o pescoço dessas viagens longas aqui, eu já queria ter um. E comprei mais duas camisetinhas simples também, uma preta e uma verdinha, pra usar, então, ali com a minha calça de sarja. Vou mostrar os preços agora pra vocês de cada um. Deixa eu ver se pega foco aqui, peraí. Olha, a calça eu paguei 16 euros. Eu paguei cada camisetinha, 1 euro e 70 cêntimos. Dois bonezinhos, eu paguei 3 euros cada bonezinho. Os paquezinhos das calcinhas, eu paguei 4 euros e 50 cêntimos cada um. Esse suportezinho aqui, então, de pescoço, 6 euros. Os shorts, a bermuda, a jeans, então, foi 13 euros. E a calça, 16 euros. Foram os dois itens aí mais caros que eu paguei, foi a calça e a bermuda. Mas eu tava precisando, né, gente? Então também não dá pra ficar sem comprar nada, né? Depois eu passei lá numa loja, eu comprei dois produtos aqui pós-banho, que eu tava precisando de um olhinho para banho, que é esse daqui de óleo de coco, pra você passar na hora do banho. E comprei esse gel de aloe vera aqui, porque a minha pele tá muito ressecada e eu tô com aquele probleminha de... O médico disse que é dermatite, mas eu não sei se é dermatite, se é micose. E como eu vi que esse gel aqui, ele tem 99% da propriedade do aloe vera, eu comprei ele até pra poder passar ali na minha, no meu... Nesse machucadinho que tá nas costas, que eu não sei aí se é uma dermatite ou se é uma micose. De uma forma ou de outra, a babosa é bom pra tudo. Eu entrei no grupo do Facebook, num grupo de brasileiros em Sevilha, tem uma moça que se prontificou em trazer aqui pra mim babosa in natura. Vamos ver se ela vai trazer aqui, vou ver se eu consigo fazer uma entrevistazinha com ela também. Se der certo, eu falo depois pra vocês. Então, eu comprei esse daqui, ficou o de coco, 2,50 euros, e o aloe vera, 2,95 euros. Eu paguei tudo 5,45 dos dois produtos, então, de corpo. Depois, gente, eu acabei derrubando Coca-Cola na minha pochete, acabei tendo que tirar tudo de dentro, molhou com Coca-Cola, tudo aqui. Pelo amor de Deus, eu sou muito desastrada, viu? Aí, levei um tombão outro dia já na escada ali também, tô com a perna roxa. Mas tudo bem, faz tudo parte, né? Tudo é uma alegria. Paguei, então, 5 euros do meu almoço, que no final das contas acabei trazendo pra cá uma coca, porque eram duas, como vocês viram ontem, trouxe uma coca e trouxe um lanche. E 1,40 euros de ônibus pra ir, 1,40 euros pra voltar. Então, esses foram os gastos que eu tive ontem naquele passeio que eu fiz, então, lá na Primark, na torre, né? Torre de Sevilha, que é aquela torre maravilhosa. Então, essa é a comprinha, um videozinho rápido, aí só pra mostrar o que eu comprei pra vocês. E eu gostei bastante, ficou, então, tudo 53 euros, que eu acabei jogando, então, pro mês que vem no cartão de crédito. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa um like aqui pra fortalecer o canal, se inscreve, se você não é inscrito ainda, pra acompanhar aí as minhas viagens, os meus passeios, as minhas dicas. Fique ligadinho, porque vai ter bastante coisa, porque é novidade pra mim, né? Então, também tô passando aí pra vocês. Teve pessoas aí dos meus seguidores que já conhecem Sevilha, acho que bastante gente aí já veio pra cá, mas tem muita gente que ainda não conhece, então, vou tá aí trazendo dicas de como pegar ônibus, como fazer uma coisa e outra. Bom, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like, e eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Sevilha. Um grande abraço, tchau! Tchau!